Ótima metida pro Raul, cruzamento por baixo! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! É de estreante, é de Henrique! Camisa 17 chegou antes do goleiro Braz no cruzamento rasteiro vindo da esquerda do Raul olha só, um bate e rebate o Braz chega a tocar na bola o Henrique consegue empurrar pras redes vai pra festa, ali na escadinha com a galera, próximo da torcida 26 minutos e meio, deu tudo certo o Raylan, foi pro ataque é marcado o pênalti pênalti para o Bahia o Raylan vibra comemora ele que disputou a jogada ali com o Elton Felipe veja de novo por trás do gol Wagner Vilaron foi forte demais na jogada o Elton Felipe? foi, foi atropelou ali o Raylan o pênalti foi bem marcado será que vão deixar o Max bater? a torcida pediu Henrique pegou a bola aí o torcedor do Bahia pedindo o Max Biancucci é como você falava a gente comentava vai ele, vai ele lá vai Biancucci lá vai Biancucci pegou a bola o Henrique já estava com ela embaixo do braço aí cedeu aos apelos da torcida Max Biancucci e fez uma brilhante temporada no Vitória no grande rival no ano passado foi contratado gerou muita polêmica claro quando um sai de um rival pro outro foi importante na conquista do título baiano mas gol ainda não saiu quem sabe agora vamos alcançar 28 minutos ele teve um ótimo aproveitamento nas cobranças de pênaltis que o Bahia treinou pra possível decisão por pênaltis ele teve um dos melhores aproveitamentos do time pode ampliar pode fazer 2 a 0 e ficar mais folgado na partida Max Biancucci de um lado o goleiro Braz do outro tá aí Biancucci partiu pra cobrança a batida tá na rede gol e é do Bahia é de Max Biancucci jogando o goleiro pro lado a bola foi pro outro ele desabafa vai pra galera vai pra torcida festeja o primeiro gol dele com a camisa do Bahia o segundo do time na partida contra o Vila 2 para o Bahia 0 para o Vila Nova olha aí ele abraça os companheiros pede ali pra que os companheiros comemorem com ele é o primeiro dele com a camisa do Bahia é importante é de pênalti o milésimo de Pelé foi de pênalti e aí